Muitos de vocês que estão me assistindo neste momento, que começamos com a simples vetorização, eu vendo aqui diversos comentários, eu quero deixar algo para você que vai te motivar bastante. Então, se liga só. Quando eu comecei no design, eu comecei com uma paixão. Eu comecei porque eu achava bonito os projetos de supermercado, eu achava bonito as embalagens, achava bonito os layouts que eu via na minha cidade, e tudo isso me chamava a atenção. Mas eu não tinha talento algum. Quando eu abri o Corel pela primeira vez, nem meu computador foi. Eu abri o Corel pela primeira vez em um computador de um primo, porque eu não tinha condições de ter um computador. Então, ele instalou para mim o Corel, e eu ia na casa dele toda semana utilizar o computador dele por meia hora. Não existia o conteúdo que existe hoje no YouTube. Eu ia em uma lan house do governo, cadastrei a minha identidade, e lá eu utilizava dez impressões. Eu consegui, durante muitos dias, imprimir oitocentas páginas de uma apostila. E com isso, era o que eu tinha de estudo. Lia as apostilas e praticava trinta minutos, duas, três vezes por dia, na casa do meu primo. Então, cara, quando eu abri o Corel pela primeira vez, eu tive basicamente a mesma visão e provavelmente o mesmo sentimento que você. Eu abri em um papel A4, e tudo que eu via era um monte de botões, menus e um papel em branco. Na realidade, o Corel nem era preto, era todo branco. Tinha mais ou menos a mesma aparência que você está vendo aqui. Então, naquele momento, eu fiquei um pouco frustrado, porque eu achava que os temas já vinham pronto, e tudo que eu tinha que fazer era editar um layout basicamente pronto. E eu me decepcionei um pouco, mas eu continuei estudando. Eu continuei com a vontade de me jogar e descobrir como é que aquilo era feito. Eu ia muito a uma cidade que era 100 quilômetros da minha, porque como eu tocava nas igrejas, eu conhecia muitas pessoas. E nessa cidade, um dia, eu tive a oportunidade de conversar com uma menina em uma praça, que era de uma igreja a qual eu fui tocar. E essa menina, ela me mostrou um panfleto de um evento que ia ter. E falou assim, vê se vocês conseguem tocar lá. E eu virei para ela e falei, nossa, que arte bonita. Conhece quem faz? E ela, ah, quem faz isso é o filho do pastor da igreja. Eu falo, cara, meu sonho é ser como esse moleque. Meu sonho é dominar o programa que faz isso aqui como esse cara faz. Então, eu já mexi um pouco, mas eu nunca, eu estava no início, eu nunca imaginei que fosse possível chegar naquele nível. Eu passei por muitas dificuldades, muitos layouts que eu construí foram negados por mim mesmo. Eu olhava para o layout e falava, cara, mas que isso? Que coisa terrível. Isso aqui não está bom. E muitas das vezes, eu me encantava com o meu layout. Mas eu só me dava conta de que o layout não estava bom, porque o meu nível subia um degrau. Então, eu olhava para o layout e falava, cara, isso não está bom. E eu comecei, cara, a construir o meu sonho aí. E sempre que não estava bom, eu me frustrava. E eu ficava semanas, meses e muitos meses até sem mexer no programa. Até que uma nova ingestão de estímulo vinha quando eu via um layout jogado na rua, quando eu via um layout em um supermercado ou em uma frutaria. E aquilo, cara, foi... Eu fui me alimentando daquilo, né? Do desejo de conhecer, do desejo de vencer aquele obstáculo que estava me vencendo. Hoje, eu vejo diversas pessoas que sonham em ser um designer, mas a atitude não é de quem deseja aquilo. Muitas das vezes, a pessoa é covarde consigo próprio quando renuncia o estudo, quando se afasta, por exemplo, do programa, porque... Tipo, ah, eu não estou conseguindo fazer, eu não quero mais mexer com isso, eu não tenho um dom para isso. Não, cara. O que nós temos que aprender na nossa vida é que nós somos capazes de tudo. Para algumas pessoas, isso vai ser mais fácil. Talvez porque ela tem um computador melhor, talvez porque ela tem amizade que o influencia a fazer aquilo. As nossas condições, muitas das vezes, não são tão favoráveis, mas nós temos que enfrentar os nossos medos, os nossos desafios, os obstáculos que nos é colocado. Para quê? Para que amanhã, nós possamos ter histórias para contar. Hoje eu só estou sentado aqui nessa cadeira falando tudo isso para vocês, porque um dia eu passei pelo mesmo problema que você, pelos mesmos desafios que você está passando hoje. Muitas das vezes, com um monitor apoiado em cima de um tijolo, com um teclado faltando tecla, com um mouse, que não tinha nenhum screw do mouse para eu poder dar zoom na página, mas eu fui obrigado a lutar com as ferramentas que eu tinha. Então eu lutei com aquilo que eu tinha. Para eu conquistar o que eu conquistei hoje, para eu ter a estabilidade financeira que eu tenho hoje, ter os equipamentos que eu tenho hoje, eu sofri muito. E muitas das vezes, cara, eu escondo isso. Mas eu sei que existem pessoas passando talvez por problemas piores do que o meu hoje. Para viver esse sonho que é o design. E o que eu deixo para vocês hoje, é que, por mais simples que o seu layout seja hoje, com o seu esforço, com a sua garra, com as ferramentas que você tem, você consegue ir muito além do que eu cheguei até agora. Você não é menos capaz do que eu, não. Você não é inferior a mim, não. Eu, assim como muitos, não tive a oportunidade de nascer em berço de ouro. Tive também muitas controvérsias na minha vida, saca? Cresci sem ter o meu pai muitas vezes por perto. Morei muito tempo com a minha avó. Não tive a oportunidade de ter absolutamente nada do que a maioria dos meus amigos teve. mas eu sempre sonhava em um dia ser alguém que fosse reconhecido por algo. Hoje, eu não consegui um número gigantesco de pessoas, né? Então, assim, não é ainda o que eu almejo, o que eu sonho. porque eu sei que Deus tem algo maior para mim e eu correrei atrás desse algo maior que eu sonho também para a minha vida. Eu sei que os desafios ainda que virão serão maiores do que os que eu passei. Porque eu lembro, né, de uma palavra que o meu ex-pastor me falava. Ele dizia o seguinte, que quanto mais, cara, quanto mais a gente cresce, os desafios se tornam mais árduos, né? Então, se eu estou hoje aqui, no lugar que eu estou, eu, às vezes, sou obrigado a ouvir coisas que eu não não tinha visibilidade para ouvir lá atrás. Então, eu fui amadurecendo muito para estar aqui. Eu sei que muita coisa ainda difícil, obstáculos, desafios vão vir, mas eu vou vencer todos eles, cara. Eu vou vencer todos eles porque eu estou lutando por algo que eu acredito que sou capaz. Eu estou lutando por algo que eu sonho para mim, né? Enquanto eu não me ver dentro de um cômodo, com as iluminações que eu quero, com a placa que eu sonho todas as noites, com o conforto e o ambiente que eu quero dar para os meus clientes, eu não vou sossegar. Eu fui um cara que, por muito, andou conversando sozinho em uma moto, entrevistando a mim mesmo, sonhando ser entrevistado por alguém. Por uma TV e um dia eu almejo chegar lá. Enquanto eu tiver saúde, enquanto eu tiver força, eu vou lutar para eu conquistar isso. E eu falo para você que se você hoje tem ainda esse desejo de ser um designer, de viver disso, cara. Não dá bola para o PC que você tem, não dá bola para a versão de core que você tem. Treine, utilize o que você tem. Se tem condições de pagar um curso, faça isso, encurta esse atalho, porque se você tem condições e não faz, você está procurando o caminho mais difícil. mas se você não tem condições, cara, se esforce, se organize, se prepara, o caminho vai ser mais cumprido, mas uma hora você vai conquistar, uma hora você vai conseguir, tá? Eu não quero aqui vender só para quem tem condições, não. Eu quero impulsionar você também que não tem de seguir em frente, porque amanhã você pode ter condições e pode ser um dos meus alunos, pode estar ali do meu lado tirando dúvidas. E é isso, cara, então, quando você abrir o seu projeto e tudo que você consegue fazer é bolinha, quadradinho, polígono, calma, o tempo é o senhor de tudo. Se você souber esperar, mas durante o tempo que você está esperando, você continuar praticando, você se tornará um excelente design. Mas se você se acovardar, cruzar os seus braços e qualquer coisa for empecilho para você, você não vai passar disso que você é hoje. Tá legal? Então, se você tem a possibilidade de derrubar uma manga tacando uma pedra nela, lança a pedra. Se você errar, de qualquer forma, de braço cruzado, você não ia derrubar ela, né? então pega essa pedra que você tem, arremessa e tenta a sorte. Tá legal? Então, fica aqui a minha mensagem para você que esse papel branco com um simples polígono, com uma simples elipse, hoje, seja apenas o seu começo. Você precisa passar por isso. essa etapa ela é importante. Se você quiser encurtar atalhos, você vai se dar mal, porque você vai crescer um profissional com defeitos e isso é algo difícil de se trabalhar depois. Tá legal? Então, fica essa mensagem para você. Eu vou ficando por aqui. Eu espero de fato que Deus possa abençoar a sua vida, que Ele possa te dar as condições que você precisa para pelo menos começar a caminhar e cara, Ele não vai te dar mais do que isso porque Ele quer ver o seu esforço. Pode ter certeza que a linha de chegada você vai cruzar, mas só se você persistir. Se você parar, infelizmente vai ficar lá. Tá bom? Então, é isso. Deus abençoe você. fico por aqui. Eu espero de fato que eu tenha ajudado em algo. Nós vamos continuar depois dessa vetorização, sim. Eu não vou parar aqui. Temos algumas coisas ainda para fazer. O efeito de luz que nós iremos fazer. E é isso. Tamo junto. Cara, amo demais todos vocês. Eu conquistei a maioria mesmo das coisas que eu tenho porque vocês me deram a condição de fazer isso. Se inscrever no meu canal, curtindo os meus vídeos, curtindo os meus conteúdos no Instagram, compartilhando os meus vídeos com outras pessoas. Então, eu devo parte disso a vocês. Então, meu muito obrigado, de verdade, tamo junto. Eu só não faço mais por vocês porque eu não consigo mesmo. Quando eu não entrego conteúdo aqui 100% gratuito para vocês, é porque eu também preciso me manter, eu preciso continuar trilhando esse caminho e trabalhando de carteira assinada para uma outra pessoa, eu não vou conseguir. Então, essa é a forma de eu me manter na direção contando com o apoio de vocês. Tá legal? Deus abençoe muito vocês. fiquem com Deus. Eu não vou aqui ler as mensais agora, mas essa semana nós faremos uma live de bate-papo e também uma live para terminarmos aqui essa imagem. Tá legal? Forte abraço, fiquem com Deus e até a próxima. Fui!